e aí e aí e aí e vamos lá de green hell que esse estante é só botar aqui na o YouTube não pega minha meu título uma bosta e tem que ser manualmente colocar o título e nisso o nome do jogo aí não pega o título que eu escrevo na coisa que manda para coisa e não pega e eu tenho que ir lá manualmente abrir e mandar e daí vai vamos lá na cabeça na cabeça e bicho não lembro mais nada pedra mano e tem um galho aqui a textura do chão tá bonita até né apesar de se tá bonito pra caralho e se pode é bom você pode ser que é bom ter bastante e aí e aí e se pode vai usar bastante e aí a coxinha nariz e o look 15 melhorou lado a coronga já acabou já era sempre mais nada bem ver eu não tava sentindo muita coisa né e eram altos e baixos é teve dias que eu senti febre de dias que eu senti uma dor muito forte na perna é um e aí tu foi passando o vermelho é bom não e aí ah não lembra até aqui é mochila aí e aí tem os efeitos desconhecida tem que comer né Não vai dar certo, né? Comer verme não vai dar certo Você tem que saber Como é que tu tá fazendo pra capturar o jogo No OBS? Tu bota janela Ou tela cheia? Eu boto captura de jogo e escolho o jogo Janela específica Captura de jogo Daí tu vai lá, escolhe a janela específica Daí tu pode trocar de tela que não sai Da janela Será que é porque eu não tô na tela do jogo? É, tu tem que entrar na tela do jogo Uma vez Cara, eu lembro que esse cogumelo era venenoso, se eu não tô enganado Tá ligado? Acho que eu abri Tá, agora é dano Tem que clicar uma vez no jogo Pra ele pegar a tela, o único jogo que ele não consegue capturar É o Destiny, não sei porquê Cadê? Eu não acho E se eu botei já Já botei full, não adianta Não acho pedra, cara Eu achei uma pedra Sabe? E uma pedra grande Dá pra quebrar essa pedra grande? Tá Ficcionário, eu acho Aqui, ó O que é que eu solto? Aí, ó Como é que eu faço com essa pedra aqui? Destruir Ih, Deus O que eu faço com essa pedra? Não lembro mais Não lembro mais nada Peraí, peraí Ó, tem outra pedra aqui O que eu faço com ela? Dá pra quebrar ela? Ficcionário, eu acho Coletar Nossa, quebrou em quatro pedras Como é que eu construo mesmo? Galho grosso, galho filho e cipó Calma, calma Galho grosso, pedra e cipó Como é que eu construo mesmo nesse jogo? Como é que constrói? É, como é que cria os itens? Confeccionário Ah, confeccionário aqui Como é que faz aqui? Não lembro mais Pedra, pedra e galho? Pedra, pedra, galho e cipó Galho pequeno ou galho grande? Galho grosso Muito grosso Ai, grosso Machado de pedra, esse aqui Boa Boa Porcionei machadinho de pedra Nossa, durabilidade Horrível Galho filho, dois galhos filhos Ah, esse jogo tem dano de coisa Qual que é o nome de vocês aí? O jogo Paruca Sério? Ah, será que é porque eu não Estou conseguindo Dar meu chat? Pois é Não, eu acho que é porque Eu não estou conseguindo abrir o chat Tá dizendo que não tem jogo de amigo Como é que eu faço para verificar Aqui ó Seu cliente Steam já está atualizado Nossa, uma tábua de fricção Cara, quebrou o machado já Pô, louco Pegar um galho grosso Tu faz uma lança, tá ligado? Uhum Pô, solta essa porra aí É, tem que ali eu botar jogos de amigos só Não aparece, né? É, então no amigos não aparece No público aparece o Binho No Lidlcat E tá tudo qualquer aqui É pra aparecer? Não consigo te convidar, será? Tenta me chamar assim Ou tá no... No chat No offline Será que dá? Afinal Não, tem que estar online no... Coisa Não consigo Mas eu não tenho tu aqui no Nesting ou Tcham? Tem sim Tem não? Tem Eu não lembro Faz anos que eu não Disponível Ao ver Eu botei disponível Será que é isso? Tá como o Lidl também? Não, não Aí é outra coisa É Tção também Não tem não? Calma que eu já te mostro É, eu vou ter que fechar esse Tcham Dei casa aí Já choveu Já? Nossa, já vai chover já? Beleza, hein? Já? Oh, tô cheio de cipó, hein? Precisa Vamos construir uma cabaninha aqui Vamos lá, não Fazendo um arco Importante Fazer um outro marchado Procionei mais um marchadinho A lança é com a pedra grande, né? Com a... Com a madeira grande, né? É uma lança só Uma lança só? Uma lança grande Mano, apareceu Faz o arco Vai dar pra fazer uma broca manual aqui Fazer já É bom, né? Então se pôr no chão Então se pôr no chão Vou se pôr no chão Já vou pegar umas pedras já Tem mais umas pedras aqui Ele tem que construir um terreno íngreme também aqui, né? Tá horrível esse terreninho Agora apareceu Não tem água ali embaixo Caramba, não tá fazendo a lança Ó, eu te mandei um oi Ah, tinha um traço Por isso que eu não achei Ó, acho que dá pra juntar aqui, ó Tô indo Conseguiu? Não conseguiu te chamar aqui também, não Não é com a pequena, Tio? Ô, parou Oi? Pra fazer a lança? Não tá conseguindo fazer? A lança? É? É um longo Acho que derrubar uma árvore fina daquela Ah, é um longão, então Pensei que era o galho normal Não, não É um longo Beleza Esse aqui Lança frágil Se eu meter uma pedra não fica uma lança melhor, sei lá Não 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 dá pra afiar essas pedras? Não Não Parece que você lança frágil mesmo, né? Foda-se Uma lança bem vagabunda que tu fez, hein, cara Tá Estamos com pouca, né? Cadê você que eu não estou te vendo? Ixi, não tô te vendo não Subiu, desceu Não lembro como é que eu Sara Ah, tá Ixi, como é que vê o corpo mesmo? Não lembra aí É, então Não lembrei também F vê o relógio Gravei o corpo Braço F vê o relógio Perdoa todos os botões Lancei a minha lança aqui Não, já valia Não, é o TAB Inspecionar, é no TAB No TAB, ele escolhe ali o Inspecionar, que é uma lupinha E tu vê se tem alguma coisa Beleza Não tem nada Eu não estou te vendo, Marparuco, só isso que eu não estou te vendo Estou do outro lado do Do rio Do rio? Do rio Do rio Do rio Ixi, como é que você desceu, hein? Cheguei Ali que eu estou te vendo, agora eu te vim Podia mostrar o nome mesmo, de tão distante Agora está muito fria É insalubre essa água Eu estou lá atrás de um javali O javali está parado aqui Para mim Aí, aí Estou correndo Ele tem uma flecha no cu Ele tem uma lançada no cu Já tem um carrinho Cheio de banana Meti todas as bananas para dentro Banana da energia Acabou hidrato Demora um monte para carregar mesmo? Demora, demora Demora um pouquinho Eu acho que dá para nós Lançar um acampamento aqui Ixi, eu não estou nem te vendo mais onde tu está Cheguei Ali, achei Como é que é a água? Insalubre Cheguei Nesse espaço aqui Vou me limpar Cheguei Cadê tu? Agora me perdi Aqui Energia para dormir Comida e recupera a coisa O cara fica do lado da água Aqui Tem umas banalinhas aqui Dá para construir Aqui Como é que faz para construir O caderno É no caderno Isso Já entrou Vamos fazer uma estrutura de bambu Como é que ele vai fazer? Ah, bambu Não tem muito em volta Acho que tem que ser galho de madeira Fazer uma fogueira? É uma Onde vai ficar a casa? Eu boto a fogueira Próximo Vou botar aqui assim Peraí Assim Eu acho que o Thiago Será que o Thiago vai nascer perto da gente? Ou ele nascer lá em cima? Estou no morro aqui Desce o morro Vou lá ver se ele está lá Peraí Vou botar a fogueira no meio? Dá para botar Ficou fora Fora, né? Ficou fora Não tem que estar coberta Não vai Tem que ter uma coberta, né? Tem que ter uma cobertura Então fala mais uma cobertura Que vai chover agora Ela tem que estar coberta Eu acho que não vai apagar Tem que fazer agora então Vamos construir aqui É? É, mas tem que fazer Está começando a chover já Vem no meio Esse aí pode botar Vem no meio Pior que está mesmo lagando Ixi, está lagando nesse jogo Nem imagino Deixa eu dar uma mexida no gráfico aqui Está mediana Caralho, o jogo está lá Travando a live Como assim? É, a minha eu fechei Mas é porque eu boto a qualidade Da live no máximo Como eu não O jogo está lagando na live Como assim? Vou dar uma olhada na minha live Vamos ver se está Travando lá O Thiago Saco Como é que vocês desceram aí, pô? Para a direita ou para a esquerda? Qual que é a posição de vocês? Pois é Como é que eu vejo isso? Como é que eu vejo isso, cara? Ah, o... Relógio? É, então tem um botão Que é o relógio É o F 42 5 Como é que tu? F? É, pior que está lagando mesmo Como pode? 42 42 22, 25 Tá Pior que está lagando Como é que está lagando isso aqui? Eu queria saber como é que está lagando Será que é a minha internet que está ruim Ou será que é o jogo que está dando Dá uma olhada naqueles bits lá Se está de acordo com o que precisa Tá Vou meter tudo mediano aqui 43, 25 43, 25 43, 42, 25 Será? Cais picturesque 41, 25 34, 25 Caralho, com!! Como é que pode pra tá travando no Green Hell? O Green Hell é pesado Cara, o meu tá... Não, acabei de abrir a perna Tá ligado Tá abadaço Eu vou falar muito Como é que eu olho a lupa? Olha o que? A lupa É, o... Tá aparecendo uma lupinha ali, eu quebrei a perna, eu acho Já? Eu vou salvar e sair e vou entrar de novo Caraca Isso é uma coisa Tá muito estranho, porque não era pra estar tão Travado assim É, apareceu uma lupinha Porque eu me quebrei Ah, eu tô no 4325 4225 42? Ah, mas... Tá estranho, porque que tá tão travado assim? Vai ter 2W 55,5 Alguma coisa travando ele, será? Não Vamos ver Agora vai melhorar Agora melhorou Sei lá o que aconteceu Tava lagando Tá embaixo Tá embaixo do Riacho Tiago? Tô no Riacho Acho que tá embaixo Vem aqui Cadê? Tô... No 42... Peraí 42, né? Tá, eu vou... Pergunta, tá muito escuro pra mim Só ou... Já tava escuro? Tá escuro Tá escuro Tá, beleza Eu mexi na... Na estrutura aqui do gráfico Daí não sei Talvez é... Tá, eu tô vendo o Lucas aqui agora Uh, requer brasa Salve Pronto, eu consigo colocar o tronco Ah, não é tronco, né? Olha esse aqui Pegar essa pedra aí Eu peguei uma aqui Meu filho, dá pra bater na árvore, meu filho Meu Deus, essa pedra aqui... Essa árvore aqui é de aço? Não vai? Ah, não, não é uma árvore, cara Eu tava batendo num galilão Onde é que fica as pedrinhas aqui, pô? Pro... Pô, as pedrinhas é difícil Pra quê? Procurar Pra confeccionar ali Eu tô com umas aqui na mochila Mas não tô conseguindo adicionar ela Ela não tá na mochila Onde é que ela fica mesmo? Deixa que ia apertando pro lado ali No inventário Pra ficar dentro Pra ficar dentro da mochila Parabéns Parabéns Parabéns, eu tô com a criação alimentar Parabéns Como é que abre a mochila? Tab Pois é, então Agora só tá mostrando os galils Mas tem um lugar onde aparece comida Tudo Tchau, mas sim, mas Inventário Ah, tá, tá, tá Tá Tem que ver, eu tô quebrado, velho Eu tenho que achar umas folhas, eu acho Deve tá com a pena quebrando Descobriu como é que faz O sistema do Sang-se-sugar Da lupa Tab Aí tu vai lá Do ladinho Ele tem uma 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 lupinha Isso Aí tu vai lá Nossa O raiozinho é sono, não é? Ó, é na perna Tô quebrado na perna Ah, tem que fazer aquele negócio Da folha lá Como é que faz aquele negócio da folha? Não sei Não lembro Não lembro, não Lembro? Como é que é o do braço? Qual a folha? O bagulho da folha lá Que tu tem que Cara, tá com o machadinho melhor Como é que faz esse machadinho melhor, hein? É, duas pedras Um galho E um Ah, aqui um galho longo Vou precisar disso aqui Duas pedrinhas Um galho pequeno Um galho longo Galho Galho Não pequeno O médio Duas predas E um cipó E uma corda É Tá com o do braço Tá com o do braço Boa, seria meio melhor que o meu Tava sofrendo com esses machados vagabundos aí Pega no chão já essa porra Vixe, meu cara tá cabadasso Tô cansado pra caralho Eu também Tem aqui a palmeira Bananeira Cadê vocês? Ali Mas essas aqui Eu acho que dá Eu falo pra fazer o telhado Caramba, tem que botar as estruturas aí no telhado Galhos longos Tô sem energia Caralho, tô sem energia total E agora Fodeu Tem que dormir numa cama Mas que bota, né? Ah, o verme dá Atira sanidade Tô com escasso alimentar Tô vomitando aqui, peraí Tô com sede Vixe Caramba Ai, use Ih, tô morrendo Já? Caralho, tô morrendo O que que tá dando? Apaguei Cansaço Você desmaiou Deixa eu ver ali Ih, tô doente agora Tô doente agora Levanta sozinho, acho Acho que ele levanta sozinho Mas se tu não levanta Ele fica um tempo Ah, deu uma melhorada Na minha É, eu não lembro o que que é Agora eu não lembro Como é que faz pra Curar de cada coisa Pô, me alimentar só de banana aqui Só um monte de banana Agora que eu tenho que dormir Bicho, sou correndo Bicho, tem um cogumelo desconhecido aqui Qual é a cor dele? É verdão Florescente Vai, esse aí eu acho que dá ruim Eu vou consumir, eu acho Foda-se É, tu só vai saber Esse é bom Carboidrato e energia Esse aqui dá Preciso descansar, meu cara Fez o... Esse caramujo dá pra comer? Dá, mas é bom esquentar Flor de néctar Eu tô com muita sede Mas eu não posso tomar essa água Porque ela é insalubre Ó, tem uma aqui Que já dá pra botar o teto Como é que faz mesmo aqui Lá no livrinho Vai ser de... Palmeiro, de... Faz palmeiro Faz palmeiro Palmeiro, né Bastante Calma, faz bananeiro Ah, é o G pra pegar o caderno É o N É o N aqui? Ah, então eu li, rapaz Caralho, tô pegando a folha E não pega Ué? Ah não, falta ainda um... Como é que eu desmonto isso aqui? Falta um aqui só Falta um... É, falta um... Um lugar longo Coisinho Não, não, aqui ó Já deu, já deu É que faltava uma corda ali Ah, eu tenho corda pra caralho Aqui Já não, já foi Preciso dormir Acho que era bom já botar um... Eu tô fodido Uma cama Ó, já botei o galilongo aí Botei o cipó aqui No outro lado já Feito Apagar Apagou? Ó, cobri aqui Um lado foi coberto Só tem que fazer a estrutura do outro lado Já foi aqui? Já faz uma cama aqui pra alguém dormir Ah, a cama vai ser nessa do lado aqui? É Essa de baixo aqui Tem várias folhas secas já, velho Acho que tá secando mais rápido Mas o que ele tá reclamando? Se tem que olhar o relógio O que que coletar banana dá? Deixa eu ver Curioso Ah, semente de banana Ah, semente de banana Porra Deixa eu ver Hum, dá quatro proteínas Dá pra criar nenhum Alguém lembra qual que é o esquema pra... Fazer o curativo Tinha um... É Molineira, não é o nome? Ah, não lembra o nome O nome eu não lembro É Molineira Tem no livro aí Tem ali? Tem Ahn... Tratamento conhecido Vou pegar seis furtos pra mim Tá Não dá pra fazer aqui Eu só vou fazer aqui O... Atadura Porque eu tô quebrado Ixi, tô com febre já Tô ruim Cai Tô ruim Tô ruim mesmo Ixi Febre? Não Tô ruim É, eu sei que... Não Z? Faz Z Aqui, ó Caraca, velho Tá podre aqui minha perna Tá podre minha perna Como é que faz o teto? Teto Eu vi a tab Aí lá no canto direito Tem... Ah, dormiu Pô, não tá dando pra botar... Eu não tenho que botar atadura em cima aqui, velho Telhado de palmeira Nossa, eu vim no pior lugar Sai daqui Ó Eu vou cair daqui a pouco Eu tô com uma escada aqui, mano Eu não tô conseguindo botar atadura em cima Tem que ter esse pó Poço Eu acho que já era pra mim Coisa morre aqui Se for morrer Não tá... Atadura não tá indo em cima Eu acho que é porque já tá ruim mesmo Tá pô, tá gangrenando já É, ó Mais ou menos Falta cinco Pra fechar aqui É... Tratamento conhecido Colocar vermes na ferida Alguém tem verme aí? Puta, eu comi Tente testar Acabei de comer agora Como é que faz fogo aqui? Eu não consigo fazer fogo Tô cabadaço Não consigo Vou dormir É, eu vou morrer Meu life já tá baixando tudo Ih, apaguei Não, dormindo Tritias apagar Opa, achei um verme Achei um verme, irmão Não achei, não Achei um verme O cara ficou feliz O cara achou um verme Deu mal Dá pra fazer cama aqui, cara É, tem uma coisa errada Não dá pra fazer cama Ah, eu dormi Quatro horas da manhã agora Caralho Dormi pra caralho, maluco Como é que cria brasa? Não sei O cara tá... Dursty Dursty É, o verme Eu acho que eu teria que procurar Algum bicho morto aqui Tem a broca Folha de bananeira Não dá pra cria cama, não? Aqui, ó Apareceu Algum lugar apareceu aqui Cadê? Mas antes ela dava até em qualquer lugar Precisava nesse embaixo do telhado Vê aí, ó Vou dar um rolê Ó, tá vendo? Aqui, ó Aí Eu fiz de bananeira Foi o que eu peguei Acabei de cair aqui atrás Ixi, onde tá? Se ele puder me levantar aí Pra baixo na pedra Aqui, ó Ó, tá ali Quer dormir ou tu quer que te acorde? Quero que te acorde Eu tenho que ir atrás de um... Um verme Ajuda Ajuda PÁ Não tapa na cara do Tiago Acorda aí PÁ Podia cortar umas bananeiras Agora já foi Nossa, agora o cara tá com sede Aí, sede tá foda Que eu não sei onde tem Tá foda Próximo PÁ Pra